Mas composição de custo é o custo ali de cada serviço que você vai fazer o levantamento de quantitativo da obra. Por exemplo, eu vou levantar o quantitativo do serviço de estacas. Eu tenho que fazer uma composição de custo para os serviços de estacas. Tenho que fazer uma composição de custo para os serviços de Viga Baltrame. Então, as composições de custo, elas representam os seus custos diretos ali da obra, que é os custos que estão ligados diretamente ao serviço de campo. Diferente dos custos indiretos, que a Paula comentou mais para frente, que não estão ligados diretamente ao serviço de campo. Então, contextualizando os custos diretos, estão as suas composições de custo, que são as composições de serviço que a gente precisa fazer. E eu volto a bater na tecla de que tem que ser realmente a sua composição de custo conforme você vai executar na obra. Eu acho que o gargalho aí de um orçamento assertivo é isso, é você entender como realmente vai funcionar na obra para você criar a sua composição de custo. E aí, dentro da sua composição de custo, você precisa, você vai levantar o quantitativo, né? Dentro da sua composição de custo, você precisa relacionar mão de obra, material e equipamento que vai ser gasto para aquele serviço, tá? Esses três que são os nossos insumos. E aí, você vai levantar esses insumos conforme vai ser executado na obra. Por exemplo, vamos colocar aqui o serviço de Vigabaldrama que eu até comentei, né? Quais são os insumos que você vai gastar? Mão de obra, material ali e equipamento, né? Material a gente vai gastar forma, a gente vai gastar a brita para o laço de brita, vai gastar aço, espaçador de ferragem ali, né? Para a gente garantir o cobrimento da forma. A gente vai gastar o concreto, o vibrador de concreto. Você vai bombear esse concreto ou não? Vai chegar no carrinho. Então, vai utilizar a bomba aí para você bombear. E aí, você vai rodar esse concreto em loco ou você vai pedir também a bomba? Como que você vai contratar esse aço? Você vai armar ele na obra ou você vai terceirizar para alguém armar ali? No caso aqui, a gente comprou o aço e pagam em 50 o quilo armado, 2 reais o quilo armado. Então, é realmente colocar como que vai ser ali na obra. E aí, um ponto, vai ser concreto rodado na obra, né? Aí, muita gente tem dificuldade de entender ali como que a gente vai calcular a quantidade de cimento, areia e brita que vai gastar para esse concreto, né? Então, é dentro da composição de custos que a gente vai ter esse levantamento de insumos que vai gastar para executar esse determinado serviço. De formiguinha, né? Que você precisa executar para você conseguir levantar esse serviço para aí sim você fazer sua ocupação de preço. Então, às vezes, as pessoas, principalmente quem está começando, não vai ter esse banco de dados próprio inicialmente. Então, a gente tem que recorrer para o banco de dados a parte, né? Que aí tem, por exemplo, se você faz orçamento para obra pública, se você faz uma aplicação, um estudo de orçamento de obra pública. Ali, normalmente, você usa o SINAP, você usa o outro tipo de banco de dados que a gente tem em números. Se a gente for pesquisar, banco de dados aqui no Brasil tem vários. E a gente pode usar como referência, principalmente. E, principalmente, quando a gente for executar, trazer aquele preço unitário para a nossa realidade. A gente pode usar como referência, mas, por exemplo, o SINAP, ele pega uma média do Estado. Então, se a média do Estado aqui, o preço que eu executo na capital, às vezes, é diferente do que eu vou executar no interior, o preço unitário daquele material. Então, a gente tem que trazer aquela referência de banco de dados para a nossa realidade da execução. Então, às vezes, você tem uma fonte de material muito perto da sua obra. Então, você vai trazer esse unitário daquele material para a sua realidade. Às vezes, você tem aquele material muito escasso, então, vai ser mais caro do que está lá na referência. Então, a gente tem que trazer para a nossa realidade e trazer também o SINAP por Estado. Então, a gente vai fazer uma obra em outro Estado e a gente não pode usar o SINAP do nosso local. A gente tem que executar, tem que trazer o preço de lá de onde a gente vai... Desculpa. Não é executar o orçamento. Esse tema é o que a gente vai executar a obra. Então, tem que trazer para a realidade da gente. Então, é um trabalho formiguinha, com certeza, até o banco de dados próprio. É o ideal, com certeza, porque a mão de obra é sua ou então é empreitada. É o ideal você ter o banco de dados próprio. Mas, quando a gente não tem, a gente tem que repor a outros meios. E os outros meios são esses bancos de dados por fora. E aí, a gente ajusta ele para a nossa realidade. Até porque, para a gente ter o banco de dados próprio, a gente precisa executar o serviço. Então, dar mão de obra é muito relevante. Se a gente falar de um agrosso modo, 40% do valor de uma obra, teoricamente, é a mão de obra. Então, a importância de não se trabalhar necessariamente só com tabela de preço. E ter um e-custo na vida, junto lá como ferramenta, ou ter um Cienge, para você ter a quantidade de horas por etapa. Então, como a Bruna falou, a gente foi ajustando quanto que a gente ia pagar de infra, de alvenaria, de revestimento externo, cobertura. Quando você tem a lógica, ainda que seja SINAP, que a gente que trabalha com orçamento sabe o seguinte. Meu amigo, para cima ou para baixo, serra para cima, serra para baixo, vai custar caro. Nós estamos em São José dos Campos. Se eu for para Campos do Jordão, vai custar caro. Se eu descer para Ubatuba, vai custar caro. Então, se pegar preço médio de São Paulo, esquece. Dependendo de onde esteja a sua obra, você vai errar feio. Então, quando você tem um sistema específico de orçamento, que te dá a quantidade de horas por serviço, ainda que seja orientativo, esquece o preço. O preço você vai compor, como você falou. Eu tenho tantas horas para fazer o revestimento externo. Ok. Quanto você paga a hora e quanto você vai considerar de encargo social? Pronto. Você já tem 40% do seu orçamento ajustado para a tua realidade ou para a minha realidade da proposta que você vai fazer.